Boa tarde ali a todos que acompanham a Assembleia em Foco, primeira edição. Obras, saúde mental e cultura. Vamos aos destaques do portal da Assembleia para esta quarta-feira. Deputado Júlio Mendonça repercute novas alterações no trânsito da BR-135. O parlamentar já havia cobrado celeridade na execução das obras no mês de agosto. E foi aprovado o projeto de lei do deputado Júlio Cascaria, que visa intensificar ações de prevenção e tratamento da Síndrome do Pânico no Maranhão. E foi sancionada a lei que reconhece o Sírio de Nazaré de Luiz Domingues como Patrimônio Cultural do Estado. A iniciativa foi da deputada Fabiana Vilar. Para acompanhar as reportagens completas, acesse nosso site al.ma.leg.br. Com você, Eli!